Música Galera, quarto é dia de peixe Olha o que é peixe virando aí Em frente a pousada em Yokohama Botando os rabinhos para o lado de fora Um balé que eles estão fazendo aí Logo ao amanhecer Vamos para a profundidade Olha aí galera, olha que maravilha Que benção de Deus Está dando para pegar aí né Tarsir Olha aí Acima aí é uma pedreira Vocês podem observar Tem uma boia lá Mas a pedreira é onde está arrepiada Eles estão abaixo É peixe de ceba isso aí Olha como é que eles estão virando Muito, mas muito peixe mesmo Em frente ao desembarque da pousada em Yokohama Olha que maravilha da natureza Logo ao amanhecer aí Já vamos aproveitar e fazer A introdução da quarta é dia de peixe Aí passa Tarsir E esse pôr do sol maravilhoso É o nascer do sol né Galera Quarta é dia de peixe Nós vamos novamente sair Para tentar os seus piaussu Olha o peixe virando aqui ó Tentar os seus piaussu Mais embaixo né Gostaria de lembrar você Está chegando o dia do sorteio Da camisa, da troféu né Troféu Essa aqui no caso hoje É da piapara né Vamos lá Atrás de peixes de ceba Vestida adequadamente né Com a camisa da piapara Tentar piaussu Mas é um peixe de ceba aí E lembrando que tem que escrever Peixe bom é na água Hashtag troféu Nessa quarta é dia de peixe Tenho certeza que vai ser Uma outra pescaria ótima Para ser o termômetro De vocês aí Valeu galera Olha aí a peixada pulando aí ó Que maravilha Valeu galera Quarta é dia de peixe Um abraço para o Ademir de Catanduva Vem o seu piaussu aí Acredito que seja o seu piaussu Começando os trabalhos Água muito brava Eu vi desceu muito Viu gente Oh seu piaussu Passa tá aceso Não é dos granduchão não Mas Um abraço para o André Luiz E para o Carlos Pinheiro Beijinho em você Carlos Pinheiro Que ele abraça o André Luiz Vai para a água devagarinho Devagarinho Valeu galera Pronto Carlos Pinheiro Aquele abração Na quarta é dia de peixe Sei que já mandei Mas manda Mas um abraço para você Porque você está todo dia Vendo o nosso programa E o seu piaussu Vai se apresentando Hoje Carlos Um pouquinho menor Porque o rio baixou Então os peixes Descem com a água Os peixes grandes Mas não deixa de ser Um piaussu Carlos Aquele abração E prende isso Peixe bom É na água Quarta é dia de peixe E nosso amigo aí Agora Acertou né Passa tá aceso Gi Olha aí gente Deve ser muita sujeira A água Muito corrente hoje Mas Passa tá aceso aí Agora acertou Cabeçudão Passa tá aceso Olha que maravilha Olha bonito hein Olha outra Pega também Olha outra Pode deixar aí no suporte Olha aí galera Vou mostrar aí para vocês Olha A outra aí pega Passa tá aceso Tá com um E a outra aí tá pega Olha Que maravilha hein Isso aí é feito Para o João Batista De Goiânia Olha o peixe Pega aí João Batista E o outro aí dentro da água Bonito esse hein Passa tá aceso Isso Pra água Braba né Braba Ó Tá quase arrancando a vara do suporte ali Você escolheu hein João Batista de Goiânia Aquele abraço do Passa tá aceso E peixe bom é na água E ele vai para outra aí Olha aí que maravilha Tá sua Vai Pegou não né Pegou não Passou por cima Quer vir para cá Não Tira aí você Não pode vir para cá Pra tirar Pra tirar A fricção Passa tá aceso Passou pra mim aqui Tá das outras varas né Passa das outras varas Passou pra cá João Batista de Goiânia Aquele abração Ó Só o brigador Passa tá aqui Só o brigador né É a água que tá correndo muito Pode fazer essa altura João Batista de Goiânia E Marco Antônio Aquele abraço Peixe bom é na água E vai a aeronave Valeu galera Camila Leite Suve Marco Peixe bom é na água Pra Passa tá aceso Aquele bem Que vai dar assim E ninguém Pra sair Pra ir pra pra cá Aí então Vai Parabá Suve Marco Um abraço Bebedouro Que tá acamado aí Fica assistindo nossos vídeos Dois de Bebedouro Um grande abraço Se eu quero um suve pra você Um grande abraço Tudo de bom Melhoras pra você Que você Peixe bom é na água Valdir Tiago Capelli Aquele abraço Valdir de Bebedouro Aquele abraço Peixe bom é na água E vai sair devagarzinho A galera toda A galera toda te vê aí Temporada 2019 Tá começando Valeu galera Agora é hora do Passa tá aceso Fazer sua vez também Isso daí Passa tá aceso Parabéns Com mais uma captura E um peixe de ceva Temporada 2019 Começa com tudo Com seus piausus Passa tá aceso Foi pro lado que você queria Passa tá aceso Opa Explosão na água Tomando linha Brigadozão Foi essa aí galera Quero mandar um abraço Pro Carlos Roberto Vieira Carlos Roberto Vieira Que tá sempre comentando aí Peixe bom é na água E vai o Passa tá aceso Fazer a soltura Que maravilha Valeu galera 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 Quarta é dia de bicho Mais um na senhora Vara Amiga Porra Fica porinho Na mão Cara Na mão Sebastião Paulista Isso aí é pra você Meu amigo E aí Sempre comentando aí Maravilha Vem um cabeçudal Fez tudo certo Cara Você fez tudo Foi pro lado certo Só falta você aparecer aqui O pessoal subir Para de subir não Foi tudo Valendo Sebastião Paulista Peixe bom é na água Sai devagarzinho Ih não quis ir Vai lá Passa tá aceso Ó o seu Tá quase Mergando a vara Até aí Passa tá aceso Mais uma ótima pescaria Mais uma pescaria ótima De peixe de ceva Lista aí Cara Galera Peixe bom É na água Todo mundo tá sabendo disso E o Passa tá aceso Vai fazer Ó que maravilha Valeu galera Nossa amigão Você sabe disso né A gente gosta Desde pequeno Que peixe bom É na água Vai sair devagarzinho Molhou o pirapara Valeu galera Passa tá aceso Trabalhando aí Lateral Peixe foi pra lateral Passa tá aceso Não dá nada não A minha aqui Tá bem longe Ó Tô com pego Aqui lá Nossa Ó eu peguei na mão Eu não tava com pego Aqui rapaz Roberto Garcia Aquele abraço Do Passa tá aceso Pra todo mundo De Barretos Aquele abração E peixe bom É na água Tá bom Ganhar aumentado Sem fazer Depois que eu tô falando Tem Não doeu nada Sem fazer Esse trabalho Pessoal Pertinho Da temporada 2019 Chega Pé assim Encarecida Leva um Dois pra comer Faça a matança Não promova a matança Discriminada Esse peixe aqui Dá muita alegria Pra gente E chama muito turismo Pra nossa região Peixe bom É na água Molhou todo Valeu galera Quarto é dia de peixe Representando mais um Piauçu Se apresentando Um lodão Que tá descendo Hoje Dia bem complicado Vai passar outro Lodo aí Mostrar pra vocês Não é rabo de gato É lodo mesmo Tu com outro aqui Vamos fazer a soltura O outro tá pego Aqui Gente Ó Ó Vindo aí que maravilha Dublezão Aí passa Tarsísio Peixe bom Água E começou Primeiro dia Dela de pesca E já Arrebentando Com os peixes de serva Peixe bom É na água Seu Piauçu Muito esportivo Olha que maravilha Ó Você vai embora A hora que você quiser Isso tá aí Valeu galera De passar Tarsísio Vai pra água Seu Piauçu Aí sem Sem esmoiar Eee Moeou seee Tá rápido aqui Passa Tarsísio Peixe bom É na água Vai pra água Cara Vamos lá A outra também A outra também Aí nessa aí Que pescaria excelente E peixe bom É onde Passa Tarsísio Vai pra água Valeu galera Olha aí Observando aí As duas cabeças de pedra Aí como falado Valeu galera Galera Quarta é dia de peixe Passa Tarsísio Tá rindo à toa Que o peixe encostou Debaixo do trato Agora é Por volta de meio dia E ele gosta Quando tá perto do trato Ele gosta Ô escapulil William William Você trata seus peixes aí Com muito carinho Seu Piauçu Você adora essa pescaria Aqui também Peixe bom William É na água E todos que nos assistem E vai embora Mais uma aeronave Valeu galera Como a gente tem que salientar Nessa quarta dia de peixe Chegando a temporada Como tem Piauçu Nesse Rio Grande Nosso E a gente deve Preservar ele Pra que a gente Tem essa alegria Por muitos e muitos anos Mesmo o Rio Seco Tem certeza Que quem contratar um guia Quem souber navegar Vai fazer pescarias ótimas No Rio de Janeiro Imaginar que nós estamos pescando Aqui com um metro e trinta Um metro e quarenta De água E muito peixe É só Deus mesmo É na água É na água É na água Voltou? Voltou Peixe bom É na água Vai devagarzinho Vai devagarzinho Ó Ó Foi embora a aeronave Valeu galera Uma vara só Não pode pescar com duas De jeito nenhum Peixe bom é na água Vai pra água Cara Como oi 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 Valeu galera Peixe bom é onde Passa Taciso Vai embora lá Passa Taciso De cabeça pra baixo E foi embora a aeronave Voltou? Voltou Peixe bom É na água Foi embora Valeu galera Passa Taciso Mais uma explosão De piausul Aí Tá mal E aí Passa Taciso Ficou? Água Tá duas pingadas Já pega né? Ah sim O meu errei Ó Obrigado Material super leve Passa Taciso Tá usando aí Ó O barulhão É Isso é a água Água brava né? É O peixe pode ser Um peixe pequeno Ele Se torna grande Com a água brava Dessa Já tá pedindo Penico na munhaquinha? Já Oi É na água Foi embora Valeu galera Peixe bom É na água Vai embora Seu piausul Galera Com essa aqui A gente encerra A quarta É dia de peixe Beijo um Mais uma vez Beijo dois E duas aeronaves Hoje o piapara Tá beijoqueiro Beijoqueiro Porque eu amo Isso aqui Eu amo Que eu passo E peixe bom É na água Eu amo